Como é que você encara esse número? Muito feliz, agradeço a Deus pela sua oportunidade de estar podendo jogar com essa camisa há tantos anos. Espero que esse ano seja o menos abençoado de vitórias e a gente possa alcançar todos os nossos objetivos. E agora a chegada do William, olha que confusão, Sérgio, não deu nem para conversar com o rapaz. O homem das decisões, três nos dois jogos. E o peru dele? O peru que ele tomou lá? Não tem peru não, rapaz. Agora tinha muito cruzeirense lá no Hemominas, Léo, querendo receber sangue dos doadores da Cliente Camp para ver o que é que pegava na veia. E aí a festa então da torcida, entra aqui o Gustavo Ferrari do bairro Nazaré ganhando a cabeça que foi sorteada em mais de 4 mil ligações, bacana. Obrigado então, Gustavo. Laura Lima, está chegando agora com notícias importantes para você no Jornal da Torosa, boa tarde. Obrigado.